oi fala galera beleza vou fazer um vídeo aqui da nossa psifã spark pro beleza o parque próprio 80 tá aqui ó algumas informações aqui na caixa vou tá lendo no decorrer beleza e vou tirar da caixa aqui já tem alguns dias que chegou eu não fiz vídeo resolvi não fazer vídeo vou fazer agora aqui ó o manual manel pequeno mas já tinha tudo desmontado aqui ó algumas informações em chinês e japonês sei lá que é isso beleza não sei se o vídeo vai ser bem um review mas eu vou mostrar aqui meus equipamentos de pesca beleza não quem tiver assistindo o vídeo não se esqueça de deixar um joinha isso ajuda muito a gente que tá assistindo o vídeo por favor deixe um joinha aí compartilha o vídeo com os amigos e quem puder faz um favor que você já deixar um joinha um comentário isso ajuda muito o youtube reconhece que você gostou do vídeo e passa assim a tá a mandando meus vídeos vídeos para outros outras pessoas beleza vamos ver as informações que a gente tem na na caixa que antes de mostrar ela beleza a relação de recolhimento dessa carretilha é 6.6 para um aqui ó tá dando um brilho certo brilho eu não sei já dá pra ver bem mas tá na caixa aqui ó beleza ela tem 12 rolamentos sendo 11 esfera rolete enfim eu não sei explicar bem esse detalhe se ela tem 12 rolamentos a capacidade de freio de freio do drag dela é de 7.5 kg ou seja 16 livros de freio essa carretilha pesa 198 gramas ela é 30 gramas mais leve que a a spark vermelhinha a spark normal inclusive nem fabrica mais segundo informações de amigos aí aqui ela tá falando 128 mas ela pesa menos sempre costuma pesa menos um cadinho beleza tô sem balança aqui pra poder tá conferindo isso hoje capacidade de linha dela multifilamento linha 016 vai caber em 135 metros beleza as informações aqui das redes sociais da psifã ela vem muito bem embalada a caixa chegou em perfeito estado plástico molho a carretilha parece um azul um rosto de acordo com o que eu tava meio camaleão não é normal se virem uma cor dessa em carretilha olha só a cor dessa carretilha algumas informações aqui embaixo também capacidade de linha tá aqui anotei algumas coisas aqui porque não dá pra lembrar de tudo beleza aqui fala capacidade de linha multifilamento e monofilamento tá aqui ó não sei se vai dar pra não vai dar pra ver o telefone não quer focar aí beleza mas enfim ela é muito macia ó cartilha macia demais ela é ponta a ponta ó aqui ó ó ó o freio dela ela quase chega do outro lado ó ó tá vendo a ponte ele tá aqui ó a câmera não tá focando a câmera não tá focando a câmera não tá me ajudando hoje ó ponto a ponto deixa eu voltar ele pro zero aqui carretilha parada não pode achar o freio apertado lembrando disso tem que deixar sempre frouxo tudo frouxo ó ajuste fino ó ponto a ponto também a função dela aqui ó o freio dela ó ponto a ponto também o nome dela aqui ó a cartilha parece que tá merda só cartilha parece um camaleão cada hora ela tá de uma cor azul roxo sei lá mais que corpo tá não é normal se ver manivela em carbono essa manivela é maior do que a da spark vermelhinha o que eu não gostei dessa cartilha foi a do que acho que é que nobre o nome aqui tá vendo da spark vermelhinha é chatinho facilita a empunhadora aqui ó ao pegar a tenta encrenar um cara essa câmera que tava é muito bem estranho aí parece melhor pegar mais o meu rosto agora em minha estrada de pesca atrás aqui e ele é redondo aqui ó não gostei disso não tem uma boa pegada o gatilho dela é muito mais firme do que da da spark vermelha ó já vi relatos que esse gatilho costuma travar do que você vai arremessar e roda manivela pra estar vendo isso tem que destravar manualmente pode ser falta de uso talvez tenha que apertar algum parafusinho aqui dentro aqui no chassi dela alguma lubrificação enfim o pessoal acha alguma coisa no youtube relacionado a isso daí essa carretilha cada uma volta na manivela ela vai enrolar 64 centímetros de linha não sei se essa câmera não consegui pegar o guia fio dela nessa posição aqui vamos ver se pega aqui ó ele é cônico aqui ó ele é cônico já vi relato também de amigos aqui que esse carretilho aqui ó quando ele está cheio de linha a saída de linha não fica reta fica inclinado porque o carretilho vai vai se encher de linha tá vendo o carretilho mais errado um bocadinho beleza essa carretilha é macia demais ó ela é muito macia olha como é que isso roda ó ela é macia demais ela tem mais rolamentos do que a spark vermelhinha porque aqui tem rolamento no spin-off que nem precisava né porque a vermelhinha naturalmente ela já já é como que eu posso dizer já é macia né naturalmente ela já é macia né ó essa carretilha é macia demais olha só como é que isso roda o guia fio dela aqui ele tem um sistema não sei se vai dar para ver os ferrinhos atravessando o sistema duplo tem uma um que passa por baixo outro por cima aqui e o central fazendo que o guia fica mais firme não fica bambu fazendo assim o facilitando a durabilidade do equipamento o sistema de freio magnético dela ó tá aqui oito 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 imãzinhos de freio né carretel com eixo curto ó tá aqui ó carretelzinho com eixo curto a carretilha é macia demais vou nem usar ela por esses dias não vou usar minha vermelhinha que ela é boa demais a trava dele aqui ó em breve tá fazendo o vídeo da carbo xcs também já tem um cinco meses com ela ainda não não fiz vídeo né usei ela cartilha arremessa bem vou fazer vídeo dela em breve beleza cartilha não tem que falar da psifã a psifã é extraordinário com cartilha beleza vale a pena os benefícios tá lembrando que a a vermelhinha não acha mais para poder tá comprando beleza tava até por aqui enfim o vídeo que ele faz no vídeo no fim de semana bom fim de semana aí até o próximo vídeo se deus quiser um abraço a todos e deixe um comentário e um joinha que ajuda muito o youtube recomendar meus vídeos para outras pessoas beleza fique com essa belezura de carretilha beleza beleza